O Agenda Passa é uma plataforma de engendamento online, cujo tem dois principais produtos, o de estética e o de saúde. O de estética vai ser lançado agora em maio e o de saúde em julho. Nós viemos aqui para São Paulo, no epicentro, para conseguir pessoas novas mostrar o nosso produto, que nós somos de Curitiba. Está sendo muito gratificante isso, possamos bons contatos e também fazer novos amigos, que é extremamente importante nessa área.